Este programa tem uma produção em direção de Darlan Medina e a apresentação é minha, Medina Jazat. Muito obrigado você que acompanha o nosso programa também pelo YouTube, né? Você que assiste nosso programa através da rede YouTube. Muito obrigado pela sua audiência. Vamos ao primeiro caso no programa de hoje. Darlan, puxa a tac na tela, no vídeo. Aqui foi o Romero Cris, hoje é aniversário da 97. Romero, conta pra gente quantos anos você vai a essa festa maravilhosa. Na realidade, a gente fazia uma festa com shows. A gente sempre teve realização de grandes eventos. Inclusive, nós fizemos aqui, então, o Mega Show, na 97, durante 20 anos, que era o maior show de rato do Brasil. Mas aí, nós já temos mudado. Tivemos 29 anos, 70, agora no 30 anos, nós resolvemos trazer pra praça, trazer nossos ouvintes pra cá, com muita esporte, muito lazer, muita música. Resumindo um pouco de tudo que foi a 97 ao longo desses 30 anos. Certo. E pelo que estou vendo aqui hoje, a emissora tem um sucesso, porque é um brutal na cidade principal, né? É brutal na região, graças a Deus. Chega aí mais de 40 cidades. É uma audiência muito boa. E a maneira de retribuir, né? Nós temos quase 80% de audiência aqui dentro de Portugal. A melhor maneira é chegar ao ambiente e devolver isso em forma de algum benefício. E hoje, nós resolvemos trazer pra praça. Nós temos aqui o Parque dos Lagos, um lugar apropriado pra isso. Aproveitar, tirar o pessoal do sofá, da cama, né? E fazer atividades esportivas. 8 horas da manhã, nós já tínhamos a ruína do esporte. Um tempo que a gente passa, em seguida, aquela antena de supleteiro, de passeio ciclístico. E foi um dia todo dessa forma e vai até o raiar do dia. Você disse aí que a emissora chega a mais de 40 cidades aqui em Minas Gerais? A gente pensa que em Minas Gerais e São Paulo. Aqui a gente está na emissora de São Paulo, né? Nós temos mais ou menos 2 de 20, 25 cidades do estado de São Paulo. Só deixando a ver, chegou o Samuel do Sumirani pra acompanhar o nosso trabalho há mais de 30 anos. O JN chega aqui, Samuel. E ele também é um complicado. Eu não sei o que sabe. Eu faço isso. Os grandes. Eu acho que esse evento chegou agora, né? Essa apresentação ao ar livre, chamando a comunidade pra participar dos festejos lá dos 30 anos, da 97. E tem que continuar, viu, Roberto? Tem que continuar porque já mostrou que é sucesso. Primeira vez, deixou de fazer aquele show, né? De vários artistas. Mas nós temos aqui a presença da comunidade que está participando, ativamente, nessa interatividade. Estou ouvindo com a emissora 97FM. É por isso que participamos. Ô, Belo, só pra dizer certo. Qual que é a linha da sua programação com a emissora hoje? Ela não hoje, mas até que estamos atrás, nós não estamos conversando com a programação certa anelha. E até por isso nós conseguimos trazer pra FUTAL grandes artistas da ponte de transformar a FUTAL no principal foco da emissora no show de rádio país. São Paulo, muito obrigado pela sua presença. É você. Romero Brito, muito obrigado por estar entrando no nosso programa em entrega nacional. Eu agradeço a presença hoje em FUTAL. E até o Luiz também que a gente conhece. É, Luiz. É, Luiz. Eita o Luiz aí pra mim, ó. É, Luiz. Grande Luiz, tá aí, ó. Luiz é o nosso amigo. Muitos anos também. Muito obrigado pela presença. Tá bom, Luiz? Obrigado, Samuel. Obrigado, Romero Brito. Medina Jazad, o homem. Verdade. Para mim, olha Halfway. Levante o Cars. Fechar dentro da blockade In europa golpeada. Que zero acordado.